Havendo número ilegal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente em exercício, deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro alonador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação. Fazendo uma observação, deputado Luiz Paulo, que ontem o senhor estava inscrito, mas teve um compromisso. E não tivemos oradores no expediente final. Algo inusitado nessa casa. O que eu lastimo. Eu tinha que ir ao médico, então, tinha que cumprir o horário. Porque também, de tanto estar aqui, a gente adoece, não é, deputada Marta Rocha? Mas a sua saúde é importante para o senhor e para nós, para ter certeza disso. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, por favor. A deputada Marta Rocha. O Diário Oficial de hoje traz a publicação da Lei de Orçamento Anual para 2024 e do Plano Plurianual para os próximos quatro anos. Então, vamos, no dia de hoje, fazer uma análise muito sintética da LOA para 2024, da PILOA para 2024, Projeto de Lei do Orçamento Anual. Ao analisar a PILOA, senhora presidente, nós verificamos que o quadro previsto para 2023 de cotejo das receitas e despesas é muito pior do que imaginávamos quando aqui votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Se não vejamos, senhora presidente, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para 2024 prevê 104,6 bilhões de reais de receitas. Já descontado todas as transferências constitucionais e legais para os municípios, 104,6 bilhões. Essa é a receita prevista. A despesa prevista está na ordem de 113 bilhões de reais, o que dá um déficit, entende-se como déficit, déficit, a despesa ser maior que a receita, de 8,5 bilhões de reais. Não é um pequeno déficit, senhora presidente. Oito vírgula seis bilhões de reais. Eu queria registrar, senhora presidente, e tenho aqui o documento histórico, que, quando aqui aprovamos em plenária a LDO, foi previsto o déficit para 2024, 2025 e 2026. O déficit previsto para 2024 era 3,6 bilhões de reais. O de 2025 era 6,3 bilhões de reais. E o de 2026 era de 8,5 bilhões de reais. Então, o déficit de 2026 já foi atingido em 2024, déficit previsto. Este assunto é muito, muito preocupante, senhora presidente. E aí, alguns dados precisam ser explicitados, porque, seguramente, a senhora e o senhor telespectador, há de perguntar o porquê desse déficit. A primeira questão, senhora presidente, é que, no ano de 2022, o então presidente Bolsonaro sancionou leis aprovadas pelo Congresso Nacional que reduziu as alíquotas de combustível, energia e telecomunicações de aproximadamente 30% alíquotas do ICMS para 18 pontos percentuais. E agora, nós estamos colhendo a redução do ICMS. E, em 1º de julho de 2022, estávamos em período eleitoral. E o governador emitiu o decreto 48.145, de 1º de julho de 2016, de 2022, que fixou, em 18%, a alíquota máxima de ICMS para as operações e prestações com bens e serviços essenciais. Leia-se, energia, telecomunicação e combustível. O governador emitiu o decreto, disse assim, as leis dos Bolsonaro têm que ser aplicadas no Estado do Rio de Janeiro. E eu, e muitos poucos parlamentares foram aderentes à minha proposta em 2022, apresentamos um projeto de decreto legislativo de número 74 de 2022, exatamente no dia 9 de novembro, para caçar esse decreto do governador, sustar os efeitos do decreto. Consegui aprovar, senhora presidente? De jeito nenhum. Porque, na época que eu dizia que isso ia levar o Estado a quebrar, era época eleitoral. e todo mundo dizia, não, temos que reduzir as alíquotas. O resultado, a conta está chegando. Então, esse é o primeiro episódio. Mas, derivado desse episódio, senhora presidente, a senhora acompanhou de perto, e há de lembrar, que o governo do Estado fez uma proposta de renovação do regime de recuperação fiscal. e fez essa proposta lastreada em projeções de crescimento de receitas, com as receitas do ICMS fundadas nas alíquotas superiores a 30% de energia, telecomunicações e combustíveis. Ocorre que essas projeções acabaram, porque as alíquotas foram reduzidas para 18 pontos percentuais. E, na renovação do regime, ficou fixado pela União, que aquele juros extorsivo que eles cobram de 5,2% ao ano, somado com a correção monetária pelo IPCA, seria aplicado, a partir de 2023, para o pagamento do serviço da dívida, um 11,11% do total do serviço da dívida. e, a cada ano, até chegar ao nono ano, iria se acrescendo 11,11%. Com essa decisão da União de espoliar alguns estados que estão no regime de recuperação fiscal, principalmente o Rio de Janeiro, nós vamos pagar o ano que vem, senhora presidente, com juros, de juros, mas em cargos da dívida, R$ 4,6 bilhões de reais e, de amortização do principal, R$ 2,4 bilhões de reais. Nós vamos pagar de serviço da dívida, o ano que vem, R$ 7 bilhões de reais, senhora presidente, R$ 7 bilhões de reais. a União vai extorquir o Estado do Rio de Janeiro depois de subtrair recursos do seu ICMS. Se eu comparar com o que eu vou pagar de amortização, mais juros, mais encargos, com o meu rombo 7, comparado com 8,4, a senhora já verifica claramente que o pagamento a serviço da dívida é um dos maiores responsáveis por esse rombo orçamentário. Agora, senhora presidente, eu vou pagar de dívida mais do que o Tesouro vai investir em todas as secretarias. Previsão de investimento do Tesouro em todas as secretarias é de 5,9 bilhões de reais. Se eu vou pagar de juros mais encargos mais amortização 7, 7 é maior que 5,9, como eu venho dizendo sucessivamente. E as empresas públicas, leia-se, a CEDAI produção de água vai investir 1,2 bilhões de reais aproximadamente. Eu vou pagar de juros mais encargos mais principal da dívida, seis vezes mais do que o investimento da CEDAI em água de qualidade para a população para ser distribuída pelas concessionárias. Então, senhora presidente, esses números são absolutamente expressivos para mostrar que nós estamos à beira de um precipício, à beira de um precipício. Mas ainda fiz mais, senhora presidente. Eu cotejei a proposta orçamentária para 2024 com a possibilidade de realização do orçamento de 2023, visto que já estamos no terceiro e último quadrimestre. Era de esperar que a receita do ano que vem pelo menos aumentasse corrigindo-se a inflação. Mas nem isso acontece. eu tenho em 2024 uma receita corrente líquida prevista na piloa de 9,5 bi e tenho na receita corrente líquida de 2023 uma receita corrente líquida de 9,6 bi. 100 milhões a mais. Por via de consequência, cotejado 24 com este ano que nós estamos vivendo, o nosso orçamento ainda será menor. Ainda será menor. Mas, continuando, senhora presidente, continuando. É claro que a gente vai fazer essa leitura do orçamento de forma muito detalhada, abrindo o que é que a gente vai arrecadar de ICMS, o que é que vai arrecadar de FOTE, o que é que vai arrecadar de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mas eu queria chamar a atenção uma coisa, senhora presidente. A única receita que cresceu, de fato, foi o imposto de renda do servidor público, que cresceu para 7,4. e cresceu por quê? Porque aconteceu reposições salariais. Mas, o que se avizinha agora para o ano que vem é a reforma sobre patrimônio e renda. E nessa reforma é previsto, pelo menos, dizem os teóricos, porque lá no papel ainda não aconteceu, que os salários até 5 mil reais ficarão isentos. Ficarão isentos. Proposta justa. Mas quem vai compensar a nossa conta? O salário médio do Poder Executivo, somando inativos, pensionistas e ativos, consoante o caderno de encargos que é publicado pela Secretaria da Casa Civil de uma forma muito didática e transparente, mostra que o nosso salário médio é de 7.100 reais, aproximadamente. Se não houver compensação, teremos pela frente uma outra tragédia. de avanço orçamentário. A única questão que temos é continuar nesse movimento que não é possível o Estado do Rio de Janeiro, em regime de recuperação fiscal, pagar o ano que vem 7 bilhões de serviços da dívida. se nós estivéssemos no mar tranquilo, senhora deputada, tudo bem, mas apontamos e a área que a senhora mais conhece, entre tantas áreas do seu conhecimento, que é a área da segurança pública, política. A tragédia cotidiana, madrugada, na barra, em frente ao hotel, com seminário internacional, foram executados três médicos de São Paulo e um, até a última notícia, internado e baleado. Foram mais de 20 tiros, mais de 20 tiros. Barra da Tijuca, Orla da Praia, uma hora da manhã, desta quinta-feira. Fora o episódio de domingo do Ar de Ouro, que o V. Exª acompanhou, fora tudo o que acontece. Como é que vai com problemas gravíssimos na segurança, gravíssimos na saúde, gravíssimos na educação, vai substrair recursos do orçamento para se pagar uma dívida com juros extorsivos. Isto é inadmissível, senhora presidente. Então, estou chamando a atenção mais uma vez, porque parece, muitas vezes, que a gente está vivendo em outro mundo. O que se mais gosta de apresentar nessa casa é projeto de lei de incentivo fiscal. A gente já perde por incentivo fiscal 24 bilhões de reais por ano. Mas continua essa mesma tecla. Quando a gente cogita criar uma taxa ambiental sobre a exploração de petróleo, em 2022, perdendo o plenário foi o arquivo totalmente constitucional. que o Estado tem dinheiro a rodo. Ontem, na CCJ, para tentar aprovar um imposto seletivo sobre produtos açucarados, saindo de 18% para 23%, como pratica o Estado de Minas Gerais, São Paulo acabou de propor, está tramitando, sair dos mesmos, São Paulo sair dos 18% e passar para os 30%, quando na própria PEC 45, esse imposto seletivo, está lá claro, escrito, vai passar para a União futuramente, exatamente, sobre todos os produtos nocivos, à saúde e ao meio ambiente, e as bebidas açucaradas são um dos problemas graves para a obesidade e a questão da diabetes, dos infartos dos miocardios, etc., etc., uma discussão de quase uma hora para o projeto não prosseguir. Parece que a gente está em outro mundo, o mundo real está aí. Eu gostaria, então, senhora presidente, e vou tentar fazer isso, que diariamente, daqui para frente, a gente discuta esses números da piloa, discuta o PPA, discuta o PEDES, porque, para mim, sem recursos públicos, não tem política pública. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo, apenas uma observação, V. Exª presidiu a CPI da dívida pública, e nós fizemos, ao final dessa CPI, foi apresentado um importante relatório e apresentamos o excesso do valor que é cobrado do Estado do Rio de Janeiro. Isso se deu no ano de 2022. Nós firmamos um entendimento aqui que caberia ao governo do Estado representar junto ao Supremo Tribunal Federal e questionar esta dívida. Já deixamos 2022 para trás, já mudamos de governo no âmbito do governo federal, e, até hoje, não se vê um movimento do governo do Estado para questionar o valor dessa dívida. O que me deixa assustada é que dizer que vai haver quebradeira é pouco diante da emergência que o Estado precisa para atuar. Então, eu espero que, se o governo não quiser assumir essa batalha judicial, que libere essa casa, porque aí, sim, essa casa teria atribuição para apresentar esse questionamento. Então, nós temos uma CPI presidida por vossa excelência, um relatório muito bem feito com elementos para que se possa questionar o valor dessa dívida. e o que me deixa angustiada e, ontem, acompanhei a reunião que teve aqui, aliás, perdão, na terça-feira de manhã, acompanhei, estou lá com os dados, acompanhei pelo sistema remoto do meu gabinete, mas o que nós verificamos é que não há um movimento real e concreto para enfrentar essa questão. E os problemas da segurança pública, se fosse apenas os, já narrados, já seria muito difícil, mas só para fazer uma retrospectiva das últimas 24 horas, nós tivemos o episódio com esses quatro médicos que é de extrema gravidade, nós tivemos um deputado estadual, a nossa solidariedade a ele, que teve que fazer uma intervenção num município do leste fluminense, porque estava num clube e houve invasão desse clube por bandidos, e nós tivemos na linha maré uma tentativa de roubo que obrigou um oficial das forças armadas a disparar a sua arma de fogo para conter a questão dessa tentativa de roubo de veículo. Então, a situação é extremamente grave e acho que precisamos ter efetivamente um orçamento que possa enfrentar todas essas questões. Enquanto isso, também, o governador não paga a reposição salarial. A segunda fase da reposição salarial, que já deveria ter sido pago e que, entre outras coisas, foi dito por ele durante o período eleitoral, que o Rio de Janeiro caminhava muito bem economicamente, recebeu aí esse valor muito vultuoso da SEDAI e seis meses depois o Rio de Janeiro já não tem mais dinheiro? Então, acho que a gente tem que rever algumas questões nesse momento, porque estamos mal, infelizmente, estamos muito mal. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, encerra-se o expediente inicial. Obrigada. Retornaremos às 15 horas. Obrigada a todas e todos.